Se alguma vez nos seus sonhos mais estrambólicos, quando jogava do outro lado da segunda circular, sonhava viver isto no Sporting? Nunca pensei, nunca pensei estar no Marquês, a ter um discurso como treinador do Sporting. Quando crescemos, e toda a gente sabe o meu passado, nunca pensei. Foi uma surpresa boa da vida. Já o disse várias vezes que esta é a casa onde eu fui mais feliz, mais realizado, digamos assim, profissionalmente.